30.0 FN, brrr, sintonize na rádio, porradão Porradão Sintoniza aí, que a porrada seca tá comendo, solta Cachorro velho morre, autoral não é buquê, clássico, sou Cassia L Olympique de Marseille, assinando 23 casca, fábrica do Barça Jogador do Shakhtar, inquilino da farmácia Tio, manas, não desatas, ferro e berro, tu é chaca Chico, agora as fuma não rasta, peito, silicone é farsa Vou fumar, facinho, garça, chequei, encheu, cujo, xbs, manda o beat Vou mandar o pix, é de raça, fa, 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 essa merda que rasga Jogador do Shakhtar, volante do Shakhtar Fumando, mano, Jim Munique Fumando, jogador do Barça, chegou, sou o atacante Shakhtar Fumando, jogador do Shakhtar Fumando, jogador do Shakhtar